Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo uma entrevista coletiva do Ministro da Educação. Mendonça Filho conversa com a imprensa sobre o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil e outros assuntos. Vamos acompanhar. Estamos organizando os últimos detalhes para a coletiva. Nós vamos ter um balanço com relação ao SISU, que será apresentado pelo professor e secretário de Educação Superior do MEC, Paulo Baroni. Teremos também a participação aqui do secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida Júnior. Temos a presença do doutor Silvio Pinheiro, presidente do FNDE e da secretária executiva do MEC, Marinha Helena, professora Maria Helena Guimarães Castro. E aí a gente vai ter oportunidade de iniciar abordando o SISU, o balanço do SISU, que como eu já disse, será apresentado pelo professor Baroni. E depois da apresentação relativa ao SISU, nós anunciaremos algumas informações com relação ao FIES e abertura do FIES. Então, eu não sei se o sistema já está aí pronto para que a gente comece a apresentação pelo professor Paulo Baroni. Então, o professor Paulo Baroni tem a palavra aí para fazer a FIES. É o SISU, primeiro. Obrigado, ministro. Bem, mesmo antes da projeção estar na tela, eu já queria mencionar o seguinte. Nós tivemos o sistema de seleção unificada para as instituições públicas por meio do SISU, oferecendo 238 mil vagas aproximadamente, com um número de inscrições bem próximo de 2 milhões e 500 mil inscritos para 4 milhões e 880 mil alternativas de inscrição. Esse número é próximo do dobro do número de inscritos, porque cada inscrito pode fazer opção por até duas candidaturas a cursos em instituições públicas por meio do SISU. Se todos fizessem exatamente duas, o número de inscrições seria o dobro, mas alguns estudantes, alguns candidatos optaram por fazer apenas uma alternativa. Eu tenho aqui também uma lista que aponta as instituições que tiveram os maiores números de inscrições. e elas estão distribuídas, essas dez primeiras, a maior parte dos casos entre o Sudeste e o Nordeste. Mas nós temos a presença da Universidade Federal de Goiás, também aqui no Centro-Oeste, que é uma instituição também de grande porte, que atraiu um grande número de candidatos. A outra informação importante é sobre as notas de corte, nós tivemos como mais alta nota de corte um curso de Direito. E a maior parte das outras notas de corte mais altas, entre as dez mais altas, todas mais ou menos na mesma faixa, acima de 800 pontos, nos cursos de Medicina, mas também algumas Engenharias, o que é uma notícia interessante, porque há disputa bastante forte também por alguns cursos da área de Engenharia. O nosso sistema, então, já entregou todos os relatórios às instituições federais e estaduais de Educação Superior que participam do SISU, de modo que as instituições possam proceder às matrículas dos estudantes classificados. São essas as informações básicas, esse é o saldo principal do SISU. Agradeço, ministro. Obrigado, professor Paulo Barone. A gente vai disponibilizar essa apresentação que foi feita pelo professor Barone para todos vocês e ao final da apresentação... Tem o ProUni agora. Tem o ProUni. O Barone, você pode falar sobre o ProUni também, por favor? Perfeito. Depois eu entendo no FIES. Bem, também vamos anunciar aqui umas informações básicas sobre as inscrições para o ProUni, que também já foram realizadas, encerradas na última sexta-feira. O número de vagas oferecidas é o mais alto já oferecido nas edições do programa. Foram mais de 214 mil vagas em mais de 13.500 cursos, com mais de mil instituições que representam aproximadamente uns 40% das instituições brasileiras, incluindo todas as categorias. Naturalmente, as públicas não participam desse sistema, mas o total de instituições é mais ou menos 2.400. Bem, o número de inscritos também ultrapassou 1 milhão e meio. O número de alternativas é também até duas alternativas. Foram 2.976.000 e mais um pouquinho de inscrições aceitas no sistema até na sexta-feira última. E o número que aspira usar cotas para tanto é esse número que está aí, entre parênteses, 1.165.600, um pouquinho mais do que isso, de aspirantes a cotas. Gostaria também de mencionar quais são os 10 cursos mais procurados no sistema do ProUni. Estamos aí com os cursos de Direito, Administração e Pedagogia, que são os cursos mais procurados dessa lista. De fato, nos censos da Educação Superior, esses cursos mais os cursos de Ciências Contábeis integram cerca de 40% das matrículas atuais. Então, não é surpreendente que isso aconteça. Temos a presença do curso de Enfermagem, do curso de Educação Física na área da Saúde e a Educação Física também na área de Formação de Professores, nas posições seguintes. E temos a presença também de um curso de Engenharia entre os mais demandados, o que é um sinal interessante, como eu havia informado anteriormente. Nos últimos anos, tem havido um crescimento muito forte da demanda por curso de Engenharia. Lá no sistema do SUSU, tivemos a presença de dois cursos muito demandados, com altas notas de corte em Mecatrônica e em Mecânica, e aqui temos Engenharia Civil. As dez notas de corte mais elevadas também aparecem nesta lista. Também temos um curso de Engenharia Civil e temos uma boa distribuição entre várias regiões do país. algumas instituições situadas no Sudeste, mas também outras situadas no Nordeste, e inclusive a mais alta nota de corte em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, temos ambos os programas, tanto o SISU quanto o ProUni, alcançando estudantes em todo o país com uma base nacional, mas, certamente, ainda temos uma forte concentração de alta competitividade em poucos cursos, especialmente Medicina, e ainda temos uma preferência global por cursos na área de Ciências Sociais aplicadas mais à pedagogia como dominantes no sistema. Naturalmente, políticas desenvolvidas pelo Ministério devem ser capazes de aumentar a atratividade dos cursos da área de tecnologias e da área da saúde, de tal modo a suprir as demandas do país, não só no que diz respeito ao mercado em si, mas também às políticas públicas. São essas informações, ministro. Muito obrigado. Obrigado, professor Paulo. Bom, antes de nós entrarmos na apresentação do FIES, eu queria passar a palavra para o doutor Mansueto Almeida, secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, já que o Ministério da Fazenda tem, ao lado do Ministério da Educação, tratado da discussão sobre o novo FIES, que tem pautado, inclusive, muito debate na imprensa e no meio acadêmico, e que, por certo, merece uma atenção específica também do ponto de vista de impacto fiscal, aspectos econômicos que estão na alçada do Ministério da Fazenda. Então, como é um trabalho que nós estamos desenvolvendo de forma cooperativa entre o Ministério da Educação e o Ministério da Fazenda, é importante que tenhamos a visão da fazenda com relação ao tema FIES. Eu quero apenas lembrar, antes de passar a palavra para o secretário Mansueto, que houve um estudo, e mais do que isso, uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União, cuja conclusão ocorreu no final do ano passado e que apontou uma situação de insustentabilidade com relação ao FIES e a necessidade de mudanças estruturais importantes. A partir desse diagnóstico e o referendo do Tribunal de Contas da União, o Ministério da Educação, que já vinha estudando o assunto, através do FNDE, juntamente com o Ministério da Fazenda, tem levado adiante uma discussão bastante aprofundada com relação a medidas saneadoras e que apontem com relação à necessária sustentabilidade, em termos de médio e longo prazo, para o programa de financiamento estudantil FIES. E aí, nesse contexto, nós temos um prazo até o início da segunda quinzena de março, para que a gente possa concluir justamente a apresentação dessa reestruturação do FIES. Como temos também, ao mesmo tempo, a obrigação de lançar o programa nesse primeiro semestre de 2017, sem que isso configure prejuízo para os estudantes que dependem de financiamento e que desejam financiamento para ingressar na universidade, nós antecipamos um pouco essa discussão e nós faremos agora uma primeira visão crítica a partir das palavras do doutor Mansueto e, na sequência, eu devo falar a respeito de algumas medidas já adotadas e outras que serão adotadas até a segunda quinzena de março. Então, passo a palavra para o doutor Mansueto fazer seus comentários representando o Ministério da Fazenda. Boa tarde, obrigado, ministro. Como o ministro destacou, o Ministério da Fazenda, junto com o Ministério da Educação, vem estudando FIES, não vem estudando FIES mais ou menos desde agosto, julho do ano passado. Foi constituído um grupo de trabalho, o Ministério da Fazenda, a gente teve mais ou menos algo como 25 reuniões com instituições de ensino superior privado para, primeiro, ter uma harmonia, ter um diagnóstico comum sobre o FIES. Um primeiro ponto a destacar, que eu acho que é o interesse do Ministério da Educação e da Fazenda e do governo, é que crédito estudantil é algo muito bom, é algo que existe no mundo todo, é algo positivo. Então, o esforço de diagnóstico que foi feito na Fazenda, junto com o Ministério da Educação, foi mais ou menos para identificar os problemas do FIES, como foi feita a auditoria com o Tribunal de Contas da União. Enfim, e tem muitos problemas. Para vocês terem uma ideia, o FIES, quando a gente pega crédito educativo no Brasil, de 1998 até 2009, 2010, o total de alunos que tinham crédito educativo no Brasil não passava de 200 mil. De 2010 a 2015, passou de 200 mil para 1 milhão e 900 mil. Vocês vão me perguntar, mas 1 milhão e 900 mil alunos hoje têm FIES? Isso é muito ou é pouco? O total de alunos no ensino superior em universidades públicas no Brasil, estadual e federal, ou seja, todos os alunos matriculados em universidades públicas no Brasil, o total é 1 milhão e 900 mil. Ou seja, em 4, 5 anos de FIES, a gente colocou para dentro do sistema, financiado pelo setor público, através de crédito educativo, o que se levou mais de meio século para se colocar em universidades públicas. Então, a expansão do programa foi muito rápido. Para vocês terem uma ideia, em termos de recurso, de desembolso, o governo gastava com desembolso de crédito educativo em 2010, 2011, algo em torno de 1 milhão, desculpa, 1 bilhão e 300 mil reais. No ano passado, o governo gastou 19 bilhões de reais. Então, você passou de um desembolso anual de 1 bilhão para um desembolso de 19 bilhões de reais. Foi um crescimento muito forte, especificamente em 2014, quando o governo financiou, via FIES, 733 mil alunos. Para vocês terem uma ideia, em 2009 era 33 mil. A gente saiu de 33 mil para um pico que chegou em 2014, a 733 mil alunos. Novamente, do jeito que o programa foi montado, o programa não é sustentável. O desembolso anual é muito grande, a gente está falando do desembolso de 20 bilhões. E um custo expressivo. Qual é o custo? O governo, 100% do programa FIES, ele é financiado por dívida pública. O governo, todos os anos, aumenta sua dívida pública em 20 bilhões de reais para poder emprestar para o FIES. Como o governo empresta a um juro menor do que o governo paga para se endividar, para prender emprestado a nós, esse programa tem um subsídio. O subsídio desse programa é hoje em torno de 8 bilhões de reais por ano. Além disso, esse programa é operacionalizado via bancos, bancos públicos como Caixa Econômica e Banco do Brasil. E o governo tem que pagar o serviço, tem que pagar a tarifa bancária. E aí vai mais um bilhão de reais. Então, nós estamos falando de um programa que hoje o custo, ou seja, o que eu gasto de subsídio mais tarifa bancária, é algo que fica próximo de 9 bilhões de reais. Fora isso, tem um desembolso de 20 bilhões anual, que é financiado 100% com aumento da dívida e parte desse empréstimo, a gente sabe que ele não voltará. O FIES foi construído baseado na hipótese que a taxa de inadimplência seria algo no máximo de 10%. Ou seja, todos os alunos que são financiados, no máximo 10% não pagaria a conta desse financiamento. Se isso acontecesse no Brasil, o Brasil que tem essa experiência, enfim, que aumentou muito o programa em 4 anos, o Brasil seria o caso de maior sucesso no mundo. Porque outros países do mundo que têm crédito educativo, que é tradicional o crédito educativo, a taxa de inadimplência é muito mais alta. E há um problema adicional com o FIES. Como o programa foi construído, baseado que a taxa de inadimplência não seria superior a 10%, o que acontece se essa taxa de inadimplência for 12% ou 15% ou 20% ou 30%? Se a taxa de inadimplência do programa for superior a 10%, seja 15%, 20%, 30%, todo esse ônus vai recair sobre o Tesouro Nacional. Então, a gente montou um programa que, se tiver uma inadimplência maior do que a projetada, todo o ônus dessa inadimplência, acima de 10%, recai integralmente sobre o Tesouro Nacional. O que significa que é um programa que pode gerar no futuro o que a gente chama passivo contingente, ou na linguagem mais comum, um esqueleto. Então, todo o trabalho que está sendo feito com o Ministério da Fazenda e o Ministério da Educação é para melhorar o programa e torná-lo sustentável e responder a todos os questionamentos do Tribunal de Contas da União. No curto prazo, ou seja, em março, o governo já vai ter um desenho do que será o novo FIES, que é algo para o segundo semestre do ano, e também uma série de controles que serão adotados daqui para frente, tanto no velho quanto no novo FIES. Será criado um comitê interministerial de acompanhamento do FIES e o governo passará a publicar sem atraso os relatórios de avaliação do FIES. Um dos pontos levantados pelo Tribunal de Contas da União é que esse último relatório publicado foi em 2012. Isso não mais acontecerá. Os dados fiscais, dados de desembolso, subsídio, tudo isso passará a ser publicado muito claro. Esse comitê também interministerial, ele passará a dar mais informação para o aluno FIES. Quando o aluno FIES for matricular em uma determinada região, em um determinado curso, ele receberá, por exemplo, qual é o rendimento médio de uma pessoa que se forma naquele curso, naquela região. Ele poderá avaliar melhor se vale ou não a pena ele se endividar para cursar aquele determinado curso naquela faculdade, naquela região. Então, o Ministério da Educação, junto com o Ministério da Fazenda, vai fazer um esforço muito grande, tanto de transparência do programa, de avaliação do programa e do desenho de um programa cujo maior benefício, seja para a sociedade, para os estudantes e para as universidades privadas, vai ser a previsibilidade. A gente quer tirar do debate essa insegurança de quantas vagas serão abertas para o FIES no próximo semestre, daqui a um ano. Nós queremos ter um planejamento que vá acima de um ano, pode ser bianual, trienal, que dê segurança aos estudantes, às universidades e à sociedade, qual será o número sustentável de vagas que o setor público comporta nesse programa que se chama FIES. Mais uma vez, crédito educativo é bom, no mundo todo se faz crédito educativo, o problema do Brasil é que o programa foi mal desenhado. Foi feito um programa que a expansão foi muito rápida, novamente, saiu de um bilhão de reais de desembolso em 2010, 2011, para um programa que o desembolso hoje é 20 bilhões de reais e o custo fiscal anual em torno de 9 bilhões. Parte do empréstimo, a gente sabe que não vai voltar e os incentivos são equivocados, são errados. Quanto faz a universidade ter um controle maior do tipo de estudante que ela matricula e outra que não tem controle algum, as duas vão pagar a mesma contribuição para o fundo garantidor do FIES, que se chama FGDUC. Ou seja, eu não tenho nenhum incentivo para as universidades privadas, algumas serem mais responsáveis do que outras. segundo, há uma série de problemas que muitas vezes os estudantes não conhecem exatamente como é que está evoluindo a dívida, que aquilo é uma dívida, isso tudo no novo FIES vai ficar muito mais claro. Nós já temos um diagnóstico, isso vai ser eventualmente publicado, talvez em fevereiro ou março, e depois o ministro da Educação, com essa equipe, junto com a Fazenda, vai discutir a proposta, vai mostrar, vai disponibilizar a proposta do novo FIES. Mas basicamente é isso. Só enfatizando mais uma vez, aqui se trata de melhorar o programa, torná-lo sustentável, de acordo, inclusive, com as recomendações do Tribunal de Contas da União. Se torna, o grande desafio é tornar o programa sustentável e que seja, e que caiba dentro do orçamento do setor público. Esse é o desafio. O programa, do jeito que está hoje, novamente, ele tem um risco fiscal muito grande, é um custo fiscal muito grande para o governo e programas desse tipo, eles não são sustentáveis. Se o governo não consertar isso agora, o que vai acontecer é que no futuro corre-se o risco de simplesmente o programa ser descontinuado, como é a experiência de vários outros programas no Brasil. Então, novamente, o intuito é tornar o FIES um programa sustentável com previsibilidade, transparência e controle. Bom, é só para complementar, em seguida, a gente abre aí para as perguntas. Quero agradecer aqui ao secretário Mansueto, parabenizá-lo pela competente exposição e dizer que realmente agrega bastante ao debate, a abordagem feita pelo Ministério da Fazenda por intermédio do secretário Mansueto. Bom, ano passado, nós tivemos uma oferta, uma oferta, não, uma contratação de 148 mil contratos de FIES, 148 mil vagas. Estou falando em números redondos. A decisão do governo é assegurar, nesse primeiro semestre de 2017, 150 mil vagas, ou seja, 150 mil financiamentos que serão disponibilizados a partir de amanhã. Logo, logo, a gente vai definir o horário e, naturalmente, os estudantes estarão habilitados a que possam entrar no sistema do MEC. Isso foi o número de 148 mil vagas ofertadas, foi no primeiro semestre de 2016. O que nós estamos falando é o primeiro semestre de 2017. portanto, basicamente, atende ao mesmo número daqueles que foram contratados, do total de financiamentos contratados no mesmo período do ano passado. Nós vamos estabelecer uma redução do teto global de financiamento. Se nós projetarmos o último teto, que era de 42 mil reais, com mais a correção pelo IPCA, pela inflação, iria para 46 mil reais, o teto de financiamento agora ficará em 30 mil reais pelo semestre, no máximo, o que significa um curso com um valor máximo de mensalidade da ordem de 5 mil reais. E temos também o compromisso de até março, até o final de março, nós apresentarmos as mudanças para o FIES, de acordo com aquilo que foi já antecipado, em termos de diagnóstico, pelo secretário de acompanhamento econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida. Eu lembro aos presentes que ao longo do ano de 2016, já na nossa gestão, houve duas decisões importantes, a primeira que foi, está invertida aí na lógica, porque na verdade o segundo ponto é na verdade de respeito à primeira medida tomada, que foi a medida provisória adotada, assinada pelo presidente Temer, que instituiu um adicional de 2% de taxa, onde as instituições de ensino contribuem a partir de então para o custeio do custo de taxa bancária, junto às instituições financeiras que operam no FIES, no caso, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Isso gerou uma economia para o sistema da ordem de 400 milhões de reais, conforme já foi divulgado no ano passado. Foi uma primeira medida corretiva e que agregou uma economia significativa anual para o FIES. E uma segunda outra medida que foi adotada a partir de uma medida provisória também, que tramitou no segundo semestre do ano passado e que convertida em lei é a lei 13.366 de 1 de dezembro de 2016, que estabelece no artigo 4ºB que o agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento nos termos de regulamento do Ministério da Educação. E é justamente esse dispositivo legal que foi aprovado e sancionado no final do ano passado que permite ao MEC o estabelecimento deste teto global que fixa em 30 mil reais o valor máximo financiável pelo Ministério da Educação através do FIES. Então a gente fixa esse teto de financiamento e teremos até março outras medidas já na divulgação das mudanças para o FIES que deverão ser implementadas para que a gente possa preservar a sustentabilidade em termos de médio e longo prazo para o FIES. Sem que haja essas medidas saneadoras, está claro, a partir do diagnóstico apresentado pelo secretário Mansueto que nós não teríamos e não teremos condições de assegurar a sustentabilidade do programa. Então é muito importante que a gente tenha isso claro para o público como um todo. Então, para fechar a nossa exposição, eu diria que o propósito primeiro é garantir o atendimento dos jovens e dos estudantes que demandam FIES nesse primeiro semestre de 2017 e nós asseguramos rigorosamente o mesmo número de contratos que foi celebrado no primeiro semestre de 2016 e ao mesmo tempo já sinalizamos com medidas corretivas que serão aprofundadas no anúncio até o final de março onde nós definiremos justamente outras modificações para que a gente assegure a sustentabilidade do sistema. Então, seria basicamente a exposição que gostaríamos de fazer nesse instante. Eu queria abrir aí as perguntas. nome e veículo ministro Oi, eu sou Tainá do G1 eu queria saber se o teto da mensalidade de 5 mil reais ele vai valer só a partir dos próximos contratos ou vai valer para os contratos vigentes também? Os próximos contratos. Então, quem está atualmente com uma mensalidade maior que essa não precisa se preocupar. na verdade o teto de respeito a contratos que serão celebrados a partir da oferta de financiamentos que serão celebrados com os contratos disponibilizados a partir de amanhã. Quer dizer, na data a ser fixada se eu não me engano é dia 14 não é isso Barone? O prazo até o dia 14. Você não tem como de forma retroativa impactar contratos celebrados a partir da base legal anterior ao que foi estabelecido de acordo com essa própria medida provisória. Não teria base legal que pudesse sustentar uma mudança como essa. E a reestruturação do Fies está pensando também de pensar nas matrículas o valor mais baixo que as universidades propõem ou vai continuar sendo o valor cheio? Não, essa é uma das preocupações do Ministério da Educação e essa primeira sinalização, esse primeiro movimento fixando um teto máximo de valor financiado pelo Fies é realmente uma antecipação de medidas que considerarão valores máximos para o curso que você precisa fixar. Evidentemente que ninguém vai interferir na liberdade econômica de que as empresas possam praticar preços a partir daquilo que imaginem que possam remunerar o seu serviço educacional, a sua disponibilidade de atendimento educacional. Mas para o governo não faz sentido que o governo como o grande demandador de contratos num volume que é realmente muito significativo pague mais do que muitas vezes pessoas conseguem em contratos individuais. Então, todos os mecanismos que busquem a minimização dos preços para o ente-estado financiar no caso estudantes na rede privada de ensino, todos esses mecanismos serão perseguidos para que a gente possa alcançar esse objetivo. Geisa do Arte TV Globo. Ministro, só para tirar uma dúvida, esse teto que era de 42 mil reais mensais, a gente... Semestral, semestral, a gente divide, então, o senhor falou que daria uma mensalidade. Antes, o senhor sabe qual era o teto com esses 42 mil? O teto... O 5 mil é com o novo, não é? É com 30 mil. Era 7 mil reais. E vocês têm um levantamento se isso era bastante utilizado? Tem uma média de valores financiados? naturalmente, esse é um, vamos assim, um valor que deve, eu diria, atender basicamente custos, os mais caros, principalmente custos de medicina, que em alguns casos superam esse valor e que naturalmente não faz sentido o governo financiar a um preço que no nosso modo de avaliar não seria razoável. Há liberdade de qualquer estudante de ingressar em qualquer faculdade que possa até cobrar um valor de mensalidade superior ao teto fixado pelo governo. mas o governo tem a obrigação de determinar um valor máximo a ser financiado para qualquer curso. E, neste caso, nós estamos reduzindo, se porventura houvesse a correção, como tem havido semestre a semestre, do valor máximo a ser financiado, nós estaríamos alcançando, nesse primeiro semestre de 2017, o valor de 46 mil reais e agora estamos fixando o valor máximo de 30 mil reais com o valor financiável para um semestre de um curso financiado pelo FIES. O secretário falou dessa taxa que não retorna, tinha uma estimativa de 10%. Qual é, atualmente, a taxa de inadimplência quanto não volta? Na verdade, isso depende muito. Como a grande expansão do FIES foi a partir de 2011, 2012 e a maior expansão foi em 2014, a grande parte dessa expansão recente, os alunos ainda não começaram a pagar, mas se estima que em contratos, mesmo contratos em torno de 2009, 2010, quando o FIES, novamente, era 200 mil alunos, o estoque, hoje é 1 milhão e 900 mil, mesmo lá, quando os contratos começam a ser amortizados, a taxa de inadimplência é acima de 30%, às vezes chega até 40%, mas para a gente saber exatamente quanto vai ser, a gente vai ter que esperar, porque a grande expansão do programa ocorreu depois de 2011. Para você ter uma ideia, os fundos privados no Brasil, que são poucos, que fazem financiamento estudantil, para uma demanda de 450 mil alunos para financiamento estudantil, eles fazem filtro e no final emprestam para cerca de 30 mil, 35 mil. No caso do FIES, é um programa, enfim, que a média estava em torno de um pouco mais de 200 mil e, novamente, em 2014, o número novo de alunos financiado pelo FIES, em um ano, superou 700 mil. Não tinha nem limite de renda. Hoje, você tem um limite de renda, que é aquele limite de três salários mínimos per capita, mas 90% são para famílias que têm uma renda per capita de até um salário mínimo e meio. Mas, qualquer mudança do FIES também, o Ministro da Educação pediu à Fazenda para olhar, em especial, a possibilidade, por exemplo, de você expandir bolsas de estudo, tipo ProUni. Então, assim, tudo isso está sendo estudado de uma forma muito cautelosa, que é algo que o Ministro da Educação sempre exige e, enfim, que é um programa tornar, novamente, objetivo, tornar programa sustentável e evitar esqueletos para o futuro. A gente sabe que, do jeito que o FIES foi montado e a forte expansão em quatro anos, repetindo, em quatro, cinco anos, você colocou para dentro do sistema via FIES, o que levou mais de 50 anos, mais de meio século para colocar em universidades públicas. Com certeza, isso vai ter um passivo muito grande. A ideia é aumentar a taxa de juros, é dividir esse custo da inadimplência com... A ideia vai ser divulgada em março. Não tem nada, ministro, assim, porque vocês já anunciaram uma mudança para agora, para esse que é o teto. Para o próximo semestre, o que a gente pode esperar diante desse diagnóstico? Bom, nós vamos anunciar medidas que signifiquem, em termos práticos, a sustentabilidade do programa. Mas eu não posso antecipar nesse instante. O que eu demonstro claramente é que as medidas adotadas pelo Ministério da Educação na nossa gestão, a instituição da taxa de 2%, a possibilidade de fixação de teto máximo, teto por área que você possa financiar, evidentemente, já constitui ações concretas nesta direção. Agora, medidas ainda mais significativas com relação à sustentabilidade do FIES serão anunciadas até o final do mês de março. E serão medidas bastante firmes e que preservem, em primeiro lugar, a garantia de que os estudantes, todos que estão hoje estudando com financiamento do FIES, terão garantia plena de concluir seus estudos e que novos estudantes ingressarão também no sistema, do sistema com tranquilidade que serão financiados até o fim dos seus cursos. E, só para terminar, eu queria que você fizesse uma avaliação hoje, vai abrir hoje ou amanhã? Amanhã. Amanhã, o FIES. Já teve hoje gente que se confundiu, achando que já estava aberto, não estava. Teve aquele episódio da semana passada do Sisu, aqueles alunos que disseram que não conseguiram, sei que vocês já encaminharam para a Polícia Federal, mas eu queria que você fizesse uma avaliação dos sistemas, desses programas, se eles precisam ser melhorados ou não, qual a sua avaliação? Bom, primeiro, eu tenho sempre como um raciocínio que qualquer sistema ele tem espaço para que ele possa ser aprimorado e melhorado. A rigor, a gente tem que levar em consideração o número de estudantes e de pessoas que interagem diretamente com o MEC. Se você levar em consideração a dimensão, por exemplo, do Enem envolve 8 milhões e 600 mil estudantes, ou envolveu no último Enem. Se você levar em consideração o Sisu, 2 milhões e 400, é isso, Paulo? Sisu, quase 2 milhões e 500 mil pessoas inscritas no Sisu. Considerar o episódio de 6 pessoas que demandaram e reclamaram do sistema tendo em vista alguma intercorrência, eu diria que é numa expressão dos 2 milhões e meio de inscritos do Sisu, um episódio bastante localizado do ponto de vista de dimensão. não que as 6 pessoas não mereçam atenção e o MEC dedica e dedicará toda atenção a uma pessoa que possa manifestar qualquer tipo de reclamação com relação ao funcionamento dos sistemas. Por outro lado, a gente tem que considerar o fato de que o MEC ao longo dos últimos anos, ele não conseguiu avançar do ponto de vista de hardware, de estrutura de informática e de integração dos sistemas como deveria. O sistema do INEP, toda a base de TI do INEP, muitas vezes não tem diálogo do ponto de vista de informática com o sistema do MEC. Então, quando você exporta os dados daquilo que constitui a base de dados do Enem para o SISU, a linguagem e a forma de recepção daquilo que é, vamos assim, consagrado do ponto de vista de armazenagem de dados, não é o mesmo sistema integrado da mesma forma, na mesma linguagem aqui no MEC. É uma coisa meio absurda imaginar que no mesmo ministério você tenha linguagens de computador e a produção de softwares e de toda base da estrutura de Enem, de SISU, que não tenha a integração necessária. Então, um desafio que eu coloquei, inclusive, para a área de TI do ministério. A Rigor, o ministério tem várias áreas que funcionam de forma, ou funcionavam de forma estanque. Nós criamos um grupo de informática para que possa se articular de forma mais efetiva, envolvendo todos os órgãos do Ministério da Educação, para que haja, de fato, essa maior integração. Agora, não foi isso que provocou esse debate todo. O que você se referiu com relação ao SISU para mim foi algo pontual. Não há nenhuma identificação, eu volto a insistir no que diz respeito ao SISU, de que houve, por exemplo, houve violação do sistema, muito pelo contrário. Todos os registros do Ministério da Educação foram colocados à disposição da Polícia Federal. Apenas para que as pessoas possam ter tranquilidade, nós buscamos, inclusive, a perícia e a investigação da Polícia Federal para que esse assunto seja plenamente esclarecido. Então, nós respeitamos as pessoas que reclamavam do sistema e reclamaram as seis que foram relatadas pela imprensa. Algumas disseram até que houve inscrição para um curso e apareceram no outro. Na verdade, não há nenhum registro disso e quando se trata de informática, tudo que você acessa fica o registro, não há nada que você não possa identificar, então, a gente quer o compromisso da transparência, da responsabilidade e do respeito aos jovens e usuários do sistema do MEC. Espaço para aprimorar existe, nós trabalhamos para isso. Ministro Mariana da Agência Brasil, primeiro, até emendando essa questão do sistema, tem alguma previsão para o resultado do ProUni? Acho que ainda não saiu, não é, ministro? Eu estou aqui atualizando. Agora, 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 logo mais, ao final da coletiva, agora. E eu queria que o senhor explicasse direitinho essa questão do teto do FIES, porque, pelo que eu me lembro, o financiamento já não chegava a 100%, não é isso? Ele era definido de acordo com a renda do estudante que aplicava, e aí você calculava ali um percentual de financiamento. Então, na verdade, o FIES, ele vai abrir para cursos mais caros do que 5 mil, por exemplo, Medicina, só que o MEC só vai pagar até 5 mil, é assim que vai funcionar? É, exatamente. E aí, isso vai estar atrelado também à renda do estudante? Como é que vai ser essa... Bom, a regra de financiamento não mudou, o que se estabeleceu, o teto já existia, o que se fixou um teto mais baixo do que se tinha até hoje, e a projeção de evolução desse teto alcançaria, se porventura fosse adotado o mesmo critério que foi utilizado historicamente, seria um teto de 46 mil reais. O último teto foi de 42 mil reais, o que significa, dividindo por seis, que são 7 mil reais um semestre. Então, a gente vai fixar um teto de 5 mil reais. Então, só para deixar claro, esses cursos mais caros continuarão sendo ofertados pelo sistema do FIES, só que o financiamento vai ser reduzido. Ninguém proíbe a existência de um curso que possa cobrar 15, 12, 10 mil reais. Mas eles estarão ofertados... Não é razoável que o MEC possa financiar um curso de 8 mil reais, 10 mil reais, quando milhares de jovens demandam financiamento por parte do Ministério da Educação via FIES e que muitas vezes se sentem, eu diria, limitados na ausência dessa disponibilidade de financiamento. Acho que é isso. Obrigada, ministro. Ministro, eu não sei se, enfim, eu entendi corretamente, mas o senhor não teme, o governo não teme que, ao reduzir o teto, possa diminuir alunos interessados em cursos caros. Eu penso já em medicina, que a gente sabe que esses cursos mais caros são de medicina e a gente sabe do problema de médicos no país e tudo. Ou uma outra possibilidade que eu consigo ver, não sei se vocês também têm esse medo, de que possa diminuir a qualidade de universidades que disponibilizam esses cursos para tentar se adequar ao teto do FIES. Eu não creio, sinceramente. Eu acho que a gente tem mecanismos que acompanham a evolução e a qualidade das faculdades e universidades privadas e esses mecanismos estarão presentes e sendo aprimorados para que a gente possa ter o acompanhamento dessa evolução. E eu acho que é dever, sim, do governo definir critérios de concessão de crédito e não simplesmente financiar a qualquer preço um curso a partir de uma mensalidade que seja determinada por um ente privado. eu acho que isso, inclusive, induz, muitas vezes, um estudante a contratar financiamentos que, muitas vezes, ele não vai ter condições de honrar depois da conclusão do seu próprio curso. Então, há de se ter uma razoabilidade e o estabelecimento de um critério que fixe um valor por um financiamento máximo a ser concedido pelo Ministério da Educação. É uma primeira medida que deve nortear outras iniciativas que deverão ser anunciadas em março que levarão em conta justamente aquilo que deve ser estabelecido como critério de financiamento do MEC tendo como parâmetro um máximo de acordo com um determinado curso. Ana Luíza, do Correio Brasiliense, entre as mudanças do novo sistema do FIES, pode estar a possibilidade da oferta de um número bem mais baixo de contratos? O objetivo seria diminuir as vagas para talvez tornar o programa sustentável? Não, na verdade, a gente está assegurando o mesmo número de vagas que foi financiada no ano passado, então, no mesmo período do ano passado, no primeiro semestre de 2016. Vale dizer que quando nós assumimos o Ministério da Educação, nós não tínhamos orçamento sequer que garantisse os financiamentos que foram ofertados no primeiro semestre do ano passado e nós conseguimos aprovar um crédito suplementar, além disso, a medida que transferiu parte da responsabilidade do pagamento das taxas bancadas para as instituições privadas de ensino, foi o que permitiu, inclusive, a oferta de mais 75 mil vagas no segundo semestre de 2016. Mas não seria razoável que, num ambiente de tantas incertezas e tantas dificuldades, a gente pudesse definir critérios que não tivesse base de sustentabilidade com razoabilidade. O primeiro movimento e a primeira orientação do presidente Temer foi no sentido de que nós assegurássemos pelo menos a oferta de vagas que foi demandada no primeiro semestre do ano passado e nós garantimos isso. O primeiro semestre do ano passado, como eu disse, contratou 148 mil contratos de financiamento. Nós estamos ofertando 150 mil contratos, o que significa dizer que, se houver 150 mil demandas que se enquadrem nos critérios do financiamento do FIES, nós asseguraremos o cumprimento desses contratos nos 150 mil que foram disponibilizados a partir, ou serão disponibilizados a partir de amanhã. Ministro, boa tarde. Clébio da Record TV, boa tarde aos colegas. Existiram denúncias e reclamações em relação à segunda aplicação do Enem que trouxeram impactos para esses estudantes no resultado do SISU, dizendo que a pontuação não foi justa, que houve problema na correção dessas provas do Enem. Essas reclamações chegaram ao conhecimento do ministro, que atitudes o ministério, se teve realmente conhecimento, pretende tomar em relação a essa segunda aplicação? Obrigado. Todas as denúncias que chegaram a respeito do Enem estão sendo apuradas. A Polícia Federal está apurando denúncias que dependem de uma investigação de polícia enquanto que há outras questões ligadas à variação da nota e reclamação de aluno, que essas estão sendo investigadas caso a caso, mas são poucos casos que fazem muito barulho. A maioria dos casos está completamente resolvido. Se não me engano, são seis ou sete casos que se enquadram nessas situações que eu mencionei. Oi, ministro. Está aí no G1, novamente. Eu queria saber qual a reestruturação do FIES. Está havendo uma previsão de inclusão dos bancos privados como operadores também? Na verdade, nenhuma discussão com relação à possibilidade de participação de bancos privados. não estou descartando, estou apenas dizendo que não há nenhuma discussão com relação à participação de bancos privados. A estruturação ou a reestruturação do FIES levará em consideração aquilo que é aportado pela Fazenda, pelo Tesouro Nacional e, evidentemente, as condições de sustentabilidade em termos de médio e longo prazo. Como demonstrou há pouco o secretário Mansueto, o programa, como foi definido, ele não é sustentável. Ele simplesmente gerará esqueletos que serão pagos pela sociedade brasileira. E não seria justo que o governo, diante de um diagnóstico que é praticamente público, de conhecimento público, ficasse passivo, escondendo esse fato e não reconhecendo essa realidade. O que nós estamos fazendo a partir do anúncio de hoje é assegurando o direito dos estudantes que foram financiados pelo FIES e terão os seus financiamentos assegurados até a conclusão dos seus respectivos custos e que os estudantes que tinham a expectativa de terem acesso ao financiamento do FIES nesse primeiro semestre de 2017, eles não sejam prejudicados. porque se porventura nós retardássemos para anunciar os novos financiamentos só a partir do final de março, de acordo com o prazo que foi concedido pelo Tribunal de Contas da União e que é necessário para a conclusão de todo o estudo que está sendo elaborado pela Fazenda e pelo Ministério da Educação, nós prejudicaríamos os estudantes que precisam começar o semestre letivo matriculados já na próxima semana. Então, a gente preferiu antecipar, assegurar pelo menos o total de financiamentos que foi disponibilizado e consagrado no primeiro semestre de 2016 sem prejuízo de que outras medidas sejam adotadas e anunciadas em março que serão para o futuro do próprio programa. E sobre o ProUni, só mais uma coisinha. O senhor falou que não houve violação do sistema, mas alguns especialistas alegaram que possa haver uma brecha de segurança por causa da recuperação de senha, não exigir mais e-mail nem SMS. O Ministério está prevendo reformular isso? Bom, eu sinceramente não entendo de informática, eu prefiro não responder sobre isso. O que eu posso dizer é o seguinte, o sistema não foi violado, não foi hackeado, diferentemente do que foi informado e evidentemente que se abriga de especialista, eu prefiro colocar o diretor da área aqui para esplanar mais do ponto de vista de técnica, de uso, de senhas e formas de controle. O sistema do MEC não foi violado em momento algum. Se porventura há alguma vulnerabilidade com relação a algum usuário específico, eu diria que isso é passível de qualquer sistema. Você sabe como uma pessoa esclarecida que até cartão de crédito, muitas vezes, uma senha mal utilizada pode ser utilizada por terceiros. Então, você precisa ter cuidado para que os seus dados, a sua senha não seja utilizada por quem quer que seja. É lógico que não há sistema que não seja vulnerável. até já ouvi notícias de violação do sistema da NASA, até do próprio Departamento de Defesa norte-americano, já houve notícias sobre isso e, recentemente, notícias sobre violação do e-mail da então candidata à presidente Hillary Clinton, que supõe-se que seja bem protegido como uma ex-ministra de Estado daquele país. Agora, o MEC, no que diz respeito ao SISU, não houve a identificação de nenhuma violação. O sistema está intacto e quem vai atestar esse fato que nós estamos reafirmando será a própria Polícia Federal a quem nós pedimos uma perícia para asseverar essa afirmação que foi feita reiteradas vezes. Eu não, como assim, vou desprezar a indagação, a reclamação de qualquer que seja usuário do sistema, respeitamos os seis que foram noticiados pela imprensa, mas queremos esclarecer o contexto das reclamações e a forma de relacionamento no uso do sistema do MEC, porque tudo foi e é sempre registrado. Então, não há nenhum desprezo, mas eu posso lhe assegurar de acordo com os dados relatados pela DTI de que o sistema não foi hackeado. E com essa demora na divulgação, estou acompanhando que ainda também não saiu do ProUni, há uma expectativa de prorrogamento do prazo de envio de informações? Não. Já foi enviado tudo às instituições. Aí, eu digo, já está disponível a cada universidade, não é isso? As instituições já receberam as relações e os estudantes já têm acesso. Mas cada indivíduo tem que fazer o acesso. Ministro, Fernando Rego Barros, TV Globo. Essa redução que o senhor anunciou de 42 para 30, fazendo um cálculo rápido aqui, é cerca de 30% de redução. A gente teve a inflação, sabe que todas as instituições vão corrigir as mensalidades. eu queria perguntar para o senhor se o senhor não acredita, não acha que é um percentual, uma redução muito brusca, muito alta de 42 para 30 mil como limite, como teto de financiamento. Na verdade, Fernando, isso atinge aí uma faixa muito específica dos financiamentos do FIES, que é justamente as faculdades que cobram as mais altas mensalidades, normalmente para cursos como o curso de medicina. Eu diria que poucos outros cursos têm valores de mensalidade tão elevados. Há uma procura muito grande para os cursos de medicina e, evidentemente, que o propósito e o objetivo do Ministério da Educação é estender o atendimento em termos de financiamento educacional para o máximo de estudantes e para o máximo de cursos possíveis. Na verdade, essa decisão do Ministério da Educação vem ao encontro de uma antiga expectativa daqueles que compõem o aspecto do desejo de acessar o ensino universitário. Então, não vejo como algo que possa ser considerado como negativo. Acho que é positivo porque vai possibilitar o MEC atender mais alunos em outros cursos que devem ser priorizados no que de respeito ao financiamento estudantil. Boa noite, ministro Júlia Lindner do Estadão. Eu queria saber qual é a previsão total da economia que vai ser feita com essa redução do teto. se vocês têm um número anual? Não, não tenho aqui esse número. Eu posso tentar balizar se porventura a gente tiver porque isso também vai depender das inscrições e a gente só vai ter esse dado à medida que as inscrições sejam feitas de acordo com a própria demanda a partir de amanhã até a finalização do processo e a divulgação daqueles que foram contemplados com financiamento estudantil. Obrigado. 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 Obrigado.